...técnico da Seleção Brasileira. E hoje ele está assim, ó, tranquilinho, tranquilinho. Como foi essa barra, pai? De papo pro ar, tá vendo ali, ó, na beira da piscina, sem nenhum problema. Eu acho que faz parte da vida de um profissional enfrentar os desafios com caráter, com integridade e acreditando naquilo que você acha que vai levar ao sucesso. Então não foi fácil na época da Seleção Brasileira você suportar não só as críticas, mas muitas coisas que você, de repente, está sozinho contra a opinião brasileira, da mídia, do torcedor e manter as suas convicções não é fácil. Você chamar de teimoso e de burro... Por que você não votaria? Não sei, exatamente por isso. Eu acho que eu não me veria com aquele tipo de injustiça, de pressão, tendo que passar por tudo aquilo novamente, que o lenga-lenga vai continuar, não muda nunca. E muito pelo contrário, cada vez aumenta mais. A cobrança em cima do técnico é sempre muito grande. Até hoje, enquanto criança, na rua, que o pai vem e chega, veja bem, já são passados de seis anos, vem cá, tira uma fotografia com o técnico da Seleção. Falei, não, o técnico da Seleção é um campeão do mundo. Falei, meu amigo, não sou mais eu. Agora já é o Vanderlei. O time de 94 teve uma vantagem muito grande, teve a eliminatória. Acabou o jogo com o Uruguai, foi um dos maiores massacres que eu vi a Seleção Brasileira fazer. Pegar um time Uruguai, um Maracanã, valendo uma decisão. Se o Brasil perde, está fora da Copa. E o Brasil faz aquela exibição e, de repente, o jogo do Uruguai passou a ser devido à morte. O empate nos servia, mas com a derrota nos eliminava da Copa. E o Romário, naquela semana, estava estourando lá, fazendo gol. Eu vinha, até me lembro, vinha de Angra, com o domingo de folga. Eu vim ouvindo o Radinho, oito horas da noite. O Uruguai acaba de ganhar da Bolívia, não sei o que lá, e tal, tal, a Bolívia. E tem chance contra o Brasil de ir à Copa. Cheguei aqui à noite, liguei para o Zagallo, falei, Zagallo, estou convocando o Romário. É isso mesmo, Parreira, tem que trazer mesmo. Américo, liga para a Europa, o Romário veio na, sei lá, terça-feira. Chegou em boa forma, no estádio de espírito excepcional. O Romário é um cara que gosta de jogar na Seleção. Mas sempre nos deu muito bem, continuamos nos dando bem até hoje. Não criou nenhum tipo de problema. Veio, espírito aberto, sem nenhum tipo de problema. E jogou, e jogou muito. Uma ou duas vezes por semana, a gente pegava os jogadores, dividimos em duas partes, um lado para o outro, jogando o pênalti. Então nós, mais ou menos, tínhamos o grupo formado. Eu me lembro até hoje, Márcio Santos, Branco, Bebeto, Raí, Zinho, eram os principais cobradores. Dunga, entre esses três aí poderiam sair sim. Só que na final o Raí estava fora, o Zinho tinha sido substituído, entrou o Viola no lugar dele, e nós ficamos sem dois jogadores. Na hora de bater, naquele momento não adianta bater quem bate melhor tecnicamente. É quem está melhor emocionalmente. Eu me lembro um jogador, o Jorginho estava com a perna pesada, o outro estava com um problema, e o baixinho estava sentado ali no banco. E nós, e agora? Tem que completar mais um. O meu olhar cruzou com o dele, estava chupando uma laranja. Eu olhei e falei, Romário, ele só fez com o dedinho assim, pode contar comigo. Fiqueza, não é qualquer um que assuma uma responsabilidade dessa. Ele foi lá e bateu e cobrou. Foi assim.